Vai pegar gente surpresa. Deus me revela, aleluias, pessoas sendo surpreendidas. Deus vai surpreender gente. E essa gente que Deus, Ele vai surpreender é gente que anda nos bastidores. Deus, papai te trouxe até aqui para dizer para você. Porque tem gente aí que vai ser pega de surpresa. Eu vejo escândalo envolvendo gente que não gosta de você. Gente que, aleluias, torce contra você, mas que não coloca a cara. Tem algo que alguém fez e Deus manda te dizer que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Alguém vai tomar uma decisão. E essa decisão que alguém toma é depois que ela fica sabendo de algo. Algo que virá à tona. Deus manda pra você. Tem gente que não gostou de saber que você faz parte dos planos de alguém. De alguém que te admira. De alguém, aleluias, que olhou pra você e te admira demais. E Deus manda dizer pra você. Tem gente invejosa aí que não adianta não. Não adianta ficar, fazer os seus arrumadinhos. Eu vejo uma turminha. Eu vejo Deus surpreendendo uma turminha. E essa turminha que Ele vai surpreender é através de algo que oculto que será revelado. Papai manda dizer pra você, viu? Fique apenas na posição. Porque tem gente que não quer. Mas quem quer sou eu. E operando eu na tua vida, quem impedirá? Tem gente fingida. Tem gente falsa envolvida. Deus manda dizer pra você. Eu sei o que alguém está fazendo nos bastidores. Para você não ser honrado neste lugar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar para aqueles. Aqueles que torcem contra. Que trabalham contra. Eu vejo o jogo virando, viu? Em um cenário. Novoado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Onde Deus manda te dizer. Operando eu. Na tua vida, quem impedirá? Tem gente que não adianta. Não adianta se levantar. Contra os planos de Deus. Porque você faz parte. De um plano. E um propósito divino. Eu vejo uma turma. Um grupinho reunido. E Deus manda te dizer. Envergonhados e confundidos. Ficarão os teus adversários. Te prepara. Porque eu vejo um escândalo. E esse escândalo. É envolvendo gente. Que acha que pode prejudicar. Quem ele quer. Quem ela quer. E ficar por isso mesmo. Eu vejo um escândalo. E esse escândalo. Envolve gente. Envolve gente que não gosta de você. E Deus manda pra você. A verdade vira à tona. E depois que essa verdade. Ela vira à tona. Deus manda pra você. Eu vou pegar teus inimigos de surpresa. Viu? Aleluia. Não se assuste. Com a forma que Deus vai agir. Porque Deus vai agir de um jeito. Que vai ter gente. Aleluia. Vai ter gente que vai ficar assustada. O que foi que aconteceu. Pensou que o que ele fez. O que ela fez. Iria dar certo. Mas Deus manda dizer pra você. Eu estou entrando em cena. E tem algo aí. Que está nas trevas. Viu? Eu vou trazer à luz. Porque não tem nada. E oculto que eu não revele. Aquilo que Deus vai revelar. Ele manda dizer pra você. Através. E a pessoa que decide. Que Deus vai revelar. Tem gente aqui. Que sofreu uma grande injustiça. Deus me trouxe. Até aqui. Pra dizer pra você. Eu estou colocando as minhas mãos hoje. Você ia sofrer. Uma grande injustiça. De gente que armou. Armou pra cima de você. Mas o Todo-Poderoso. Manda dizer pra você. Eu estou entrando pra mostrar. Que não vai ser do jeito que ela quer. Deus me revela uma mulher. Uma mulher muito invejosa. Uma mulher muito invejosa. Ela é invejosa. E ela é perigosa também. Ela é uma pessoa invejosa. E ela é perigosa. E o Senhor te trouxe até aqui pra dizer pra você. Essa mulher não para. Essa mulher não para. Deus me revelou uma mulher invejosa. Uma mulher perigosa. Que ela não consegue ter paz. Ela não consegue ter paz. Ela não consegue ter paz. Só de saber. Aleluia. Ela não consegue ter paz. Só de saber. Louvado e enrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que Deus preparou pra você. Ela não consegue. Aleluia. Ter paz. Só de saber. O que alguém vai fazer. E ela tá sabendo que é com você. Deus manda dizer pra você. Não adianta. Tentar interferir. Não adianta. Tentar atrapalhar nos meus planos. Só tem um plano que não pode dar errado. São os planos que Deus tem na tua vida. E eu vejo essa mulher envolvida. Essa mulher envolvida em algo. E Deus manda dizer pra você. Ela já foi longe demais. Eu vejo uma mulher. Tá indo longe demais. E ela tá envolvida em algo. E Deus manda dizer pra você. Aleluia. Glória a Deus. Tem algo aí que virá tona. E essa pessoa. Vai saber com quem se meteu. Eu vejo essa pessoa conversando com outras. E dizendo assim. Agora a gente vai conseguir. É tirar. É tirar alguém que tá aqui. Dos planos de alguém. Definitivamente. Mas Deus manda até dizer. Aleluia. Meu Deus. Tá descarregando aqui. Alguém fez planos. Tá descarregando aqui. Alguém fez planos. Incluindo o teu nome. E Deus manda dizer pra você. É o teu nome. É o teu nome. Viu. Deixa eu ver. Tá carregando o celular. Alguém fez planos. Poxa. Tá arrependido. Alguém fez planos. Incluindo o seu nome. O problema é de quem não quer. O problema é de quem não quer. Que você. Seja honrado por essa pessoa. Eu vejo alguém nas caladas. Tentando. Aleluias. Tentando tirar alguém aqui de cena. Eu vejo alguém trabalhando nas caladas. E Deus manda dizer pra você. Aleluias. Que aquilo que Deus vai revelar. Aquilo que Deus vai fazer. Vai fazer alguém entender de uma vez por todas. Que é Deus na tua vida. Aleluias. Deus vai dizer pra você. Alguém vai entender de uma vez por todas. Que não adianta. Não adianta lutar. Contra aquela e aquela que faz parte. De um propósito divino. Eu vejo uma turminha. Quem não deixou seu like. Deixa seu like. Eu vejo um grupinho. E eu vejo uma bomba estourando. Um escândalo envolvendo alguém. Aleluias. Vai literalmente virar um jogo. Deus vai virar um jogo nesse cenário. Nesse cenário louvado. Engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Que alguém está fazendo tudo. Nos seus arrumadinhos. Nos seus escondidinhos. Que não é o esconderijo altíssimo. Deus manda dizer pra você. Teja que armou. Teja que armou, viu? Teja que armou. Nas caladas. E Deus manda dizer pra você. Ele está pensando. Ela está pensando. Que vai ficar. Que vai ficar tudo do jeito que está. Tem algo aí. Que não vai ficar do jeito que está. Viu? Não vai ficar do jeito que está. E você já está sabendo. Do que se trata. Não vai ficar do jeito que está. Deus manda dizer pra você. Aleluias. Que aqui se faz. Aqui mesmo se paga. Da lei do retorno. Ninguém escapa. Tem alguém que Deus manda dizer pra você. Não vai escapar. Porque essa pessoa. Ela já está fazendo demais. Eu vejo alguém que está aqui nessa live. E Deus manda, viu? Deus manda você vigiar. Tem gente que está correndo risco de vida. E está aqui nesta live. E Deus manda você vigiar. Porque eu vejo uma pessoa invejosa. Conversando com a outra. E ela disse. Aleluias. Não podemos aceitar isso. Ou de um jeito ou do outro ela sai. Ou de um jeito ou do outro a gente resolve. Só que Deus manda dizer pra você. Ficar na posição. Porque quem está fazendo armadilha. Quem cava uma cova. Nela cairá. Tem gente que vai cair. Na cova. Que cavou pra você. Deus manda dizer pra você. Que é apenas pra você orar. Ficar na posição. Porque eu vejo uma armadilha. Alguém armou. Eu vejo uma armadilha. E o Senhor te trouxe até aqui pra dizer pra você. Não te preocupa não. Porque eu vou fazer. Alguém cair na sua própria armadilha. ou glória. Tem gente que Deus manda dizer. Eu estou dando corda. Eu estou deixando ir além. Eu estou deixando a pessoa fazer. Sabe o que é? Porque quando Deus puxar a corda. Vai ter prova. Viu? Vai ter prova. Deus não tem um culpado por inocente. Muito menos o inocente por culpado. Tem gente aí. Aleluias. Que Deus está permitindo. Deus está permitindo uma situação. Deus está permitindo a pessoa fazer. Sabe por que Deus está permitindo? Aleluias. Porque tem que ter prova. Tem que ter prova. Eu vejo prova da maldade de alguém. E essa pessoa. Ela não será. Ela não vai ter saída de algo. Que Deus. Aleluias. O próprio Deus vai fazer. Vire à tona. Eu vejo uma pessoa tomando. Uma decisão. Depois que aquilo vem à tona. E Deus manda te dizer. Sabe por que é que vem à tona? Vem à tona porque eu permiti. Deus permitiu sim. Deus permitiu armar. Deus permitiu fazer. Oh, aleluias. Deus permitiu alguém fazer. Sabe para quê? Aleluias. Para depois cair na própria armadilha. Eu vejo, aleluias. Um grupinho dos inteligentes. Porque tem gente. Usando a inteligência. Como é que faz para enxergar. Para tirar ele aqui desse cenário. Como é que faz para tirar ela aqui no cenário. Tem gente que agiu aí com inteligência. Eu vejo um grupo aí que agiu com inteligência. Vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito que nós vamos conseguir. Tirá-la de cena. Vai ser desse jeito. Que nós vamos tirá-lo de cena. E papai, irmã, dizer para você. Armou contra a pessoa errada, viu? Tem gente que armou contra a pessoa errada. Armou para tirar de cena a pessoa errada. E acabou. Acabou. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Criando provas. Produzindo provas. Contra eles mesmo. Tem gente aí que Deus mozeu para você. Não será inocente. Daquilo que fez contra você. Eu vejo algo. E através daquilo que Deus revela. Tem gente que vai pagar pela maldade que cometeu. Deus manda dizer. Para alguém que está aqui nesta live. Você não vai pagar por algo que você não fez. Simplesmente porque alguém quer. Você está entendendo? Você não vai pagar por algo que você não fez. Simplesmente porque alguém está querendo. Eu vejo gente invejosa. Que está querendo ver. Deus me evade. Tem gente invejosa. Que está querendo ver. Mas Deus manda dizer para você. Querer não é poder, não. Eita, aleluia. O jogo vai virar. No cenário que tem gente. Tem gente. Que está pensando que você está sozinho. Está pensando que você está sozinha. Eu vejo uma pessoa que vai enxergar. Algo que não conseguiu enxergar. E o que alguém disse. Te prejudicou demais. Eu vejo alguém que vai voltar. Atrás de uma decisão. Depois que souber. Depois que souber que você foi vítima. Depois que souber do que alguém foi capaz. Movida pela inveja. Movida pela inveja. E simplesmente fez isso com você. Sabe por quê? Não aceitou. Deus me evola alguém conformada. Que disse não. Eu não aceito ver. Ela aqui se honrada. E papai, mas é para você. Fez e tinha certeza. Que ninguém ia saber. Fez e teria certeza. Que não seria culpada. Mas acima de que eles eram todo poderoso. Terega, fórica, alaia, subrianda, alaia. Papai, mas é para você. Tinha certeza que aquilo que ela fez. Ninguém iria saber. Mas Deus manda dizer para você. Oh, aleluia. Tem algo aí que foi feito. Foi feito no secreto viratona. Viratona. E tem gente louvado. E engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Que vai arcar, viu. Que vai pagar as sérias consequências. Alguém vai saber. Aleluia. Alguém vai pagar. Porque Deus manda dizer para você. Teu nome está escrito na palma da minha mão direita. Oh, aleluia. E tem gente que está perguntando. O que é que eu devo fazer? Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Porque eu vejo gente que fez algo contra você. E aquilo que ela fez contra você. Deus manda dizer. Eu vou trazer à tona. Eu vou trazer à tona. Você não vai pagar por algo que você não fez. Mas alguém vai pagar. Presta atenção. Alguém vai pagar por aquilo que fez. Sim, tem culpa sim. Tem culpa. Tem culpa naquilo que fez. E Deus manda dizer para você. Aleluia. Não vai ficar. Não vai ficar escondido não, viu. Deus vai esclarecer uma situação. E Ele manda dizer para você. Vou esclarecer uma situação. E alguém vai saber. Que lá no céu tem um Deus. Que é um justo juiz. Há uma parte e a outra exaltará. Papai manda dizer para você. Tem alguém que fez algo. E tinha certeza que iria dar certo. Alguém fez algo. Tinha certeza que iria dar certo. E Deus manda dizer para você. Eu estou entrando para frustrar. Eu estou entrando para frustrar. Eu estou entrando para envergonhar os teus adversários. No cenário onde eu faço uma surpresa. Tem uma surpresa aí, viu. E tem alguém que chegue. Deus manda dizer para você. Essa pessoa que chega no cenário. Ela chega com uma resposta divina. Ela chega com a resposta divina. O Senhor te trouxe até aqui. E manda dizer para você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei glorificado nesta causa. Onde você está sentindo. Tem gente aqui que está sentindo. E sabe o que você está sentindo? Deus me revela. É uma opressão tão grande. É uma opressão tão grande neste lugar. Ou, aleluias. Eu vejo gente falsa. Eu vejo gente que aparenta ser uma pessoa que não é. E Deus manda dizer para você. Eu vou mostrar, viu. Eu vou mostrar quem está no cenário. E está demonstrando ser uma pessoa que não é. Eu vejo uma pessoa que ela usa um disfarce. Eu vejo uma pessoa que ela engana. Ela é uma obra de engano. É uma pessoa enganadora. Mas é maldosa, perigosa. Ou, aleluias. E não é aquilo que ela demonstra ser. Tem alguém que está aqui na live. Deus manda dizer para você. Publicamente tu saberás. Que eu sou Deus que arranca o máscara. Que eu sou Deus que trago à tona. Aquilo que alguém fez. E pensou que não teria como. Não tem como ninguém saber. Aleluias. Deus manda dizer. Daniel 2.22 vai se cumprir nesse cenário. Daniel 2.22 vai se cumprir no cenário. Onde foi tudo armado. Foi tudo armado para envergonhar. Foi tudo armado para tirar de cena. Foi tudo armado. Aleluias. Para tirar você dos meus planos. Só os planos do Senhor. Não podem ser frustrados. Deus manda falar para alguém. Que está aqui nesta live. Aleluias. Tem gente que vai ficar assustada. com a reviravolta. Que eu vou fazer no cenário. Eu vou dar um susto. Mas... E tem gente que não vai mais. Aleluias. Poder contornar a situação. Deus diz. Alguém não vai poder mais. Contornar uma situação. Não pode mais contornar. Não tem como. Aleluias. Porque aquilo que vai ser revelado. Não tem. Eu vejo uma pessoa que ela sempre contorna. Ela sempre contorna. Mas dessa vez. Deus está dizendo. Chega. Basta. Deus está batendo o martelo. E está dizendo. Chega de contornar. Oh. Aleluias. Tem gente aqui que Deus vai dizer para você. Se prepara para ver. Porque é um cenário. Aleluias. Que você nem imaginava. Eu vou revelar até quantas pessoas. Quantas pessoas. Estavam contra você. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo uma pessoa que não consegue. Tirar o nome. De alguém que está aqui na boca. Sabe. Não consegue. É de dia e de noite. E Deus me revela até de madrugada. Eu vejo uma pessoa perturbada. É uma pessoa muito invejosa. E essa pessoa nem descansa. Ela não descansa. Porque o que ela não quer ver. Deus manda eu para você. Ela será obrigada. Tem gente que não tem descanso. Tem gente que não descansa. E Deus manda dizer. Aquilo que essa pessoa não quer ver. Ela será obrigada. Viu. O céu te trouxe até aqui. E manda te dizer. Não será do jeito que ela quer. Será do jeito que eu quero. E operando eu na tua vida. Aleluias. Nada e ninguém impedirá. Eu vejo o nome de pessoas que estão aqui nesta live. Nomes de pessoas que estão aqui nesta live. E eu vejo cenários. Que Deus vai honrar. E eu vejo gente querendo apagar. Querem apagar teu nome de qualquer jeito. Mas Deus manda é para você. Eu quero ver quem vai conseguir. Apagar o teu nome. Da palma da minha mão direita. Deus diz que ele ia entrar com justiça. Deus diz que ele ia à justiça. Aleluias. E ele quer ver. Quem vai apagar o teu nome. Da palma da mão direita. Do todo poderoso. E ele diz para você. Teu nome está escrito na palma da minha mão direita. E eu vejo teus inimigos. Os teus adversários. Na outra mão de Deus. E Deus me revela uma balança. Deus me revela uma balança. A balança de Deus. Ela é fiel e não falha. A balança de Deus. É fiel e não falha. E ele manda dizer para você. Aleluias. Eu estou pesando. Viu? Estou analisando. E eu estou encontrando falta. Tem gente aí que não vai escapar daquilo que fez. E para tu saber que eu sou Deus que falo contigo. Tem gente aí. Aleluias. Que acabou produzindo provas. Produzindo provas para incriminá-lo. Tem gente aí que acabou produzindo provas. Contra ele mesmo. Porque a roda vai girar. E Deus diz para você. Eu permiti uma situação. Eu permiti uma situação. Num cenário. Onde eu vou te exaltar. E alguém louvado. E engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Vai saber. Aleluias. Que horrenda coisa. É cair na mão do Deus vivo. Eu vejo um cenário. Onde alguém estava querendo. De todas as formas. Sabe. Tirar gente que está aqui. De cena. Eu vejo um cenário. Onde alguém incluiu. Gente que está aqui. Nos planos dele. E eu vejo gente dizendo. Eu não aceito. Ela aqui não fica. Ele aqui não vai ser honrado. Porque eu não vou deixar. Porém ninguém vai saber. Deus. Mas é até um escândalo aí. Envolvendo alguém. Que acha. Sabe. Que Deus não existe. Não existe crime perfeito. Não existe. Aleluias. Crime perfeito. Deus manda dizer para você. Aleluias. Que alguém. Preste atenção. Alguém está produzindo provas. Contra ela mesmo. Porque aquilo que fez contra você. Vai cair sobre a cabeça de quem fez. Oh. Aleluias. Eu vejo pessoas que estão aqui. Que vão ficar surpresas. Quando souber. Estão compartilhando. Quem são as pessoas que estão envolvidas. Eu vejo o envolvimento de gente. Que tem gente que está aqui na live. Que não faz ideia. Que não tem noção. Então. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Aleluias. Eu vou tirar a máscara. Viu. De gente falsa. Invejosa. Gente que finge. Aleluias. Gente que finge. Deus. Minha velha gente que está aqui. Estava comprando. Viu. Tem gente que estava fingindo aí. Amizade. Para comprar e depois vender. E papai e irmãs. É para você. Vigia. Com gente que se aproxima de você. E quando alguém se aproximar de você. E fazer muitas perguntas. Muda de assunto. Eu vejo gente comprada. Eu vejo gente falsa. E tem gente que está aqui na live. Deus manda para você. Cuidado com Judas. Cuidado com Judas. Ou aleluias. Cuidado com Judas. Eu vejo gente falsa. Que quer saber de coisas. E Deus manda dizer para você. Aleluias. A partir de hoje. Fecha a boca. O que ninguém sabe. Ninguém estraga. Nem todas as pessoas. Que falam que está com você. Verdadeiramente. Verdadeiramente está. Tem gente fingida. Finge gostar de você. Finge torcer por você. Mas é contra. Deus me revela um homem. E esse homem. Ele vai honrar alguém que está aqui nessa live. E eu vejo gente próxima. Dizendo que é a favor. Mas Deus me revela. É contra. É uma pessoa falsa. E presta atenção viu. A inveja é o mal. Que sempre vem. De perto. E tem gente que está aqui. Deus manda dizer para você. Você não faz a mínima ideia. A mínima ideia. Mas depois dessa oração. Depois dessa live. Aleluias. Deus vai te abrir os olhos. Deus vai te abrir os olhos. Vai ter gente querendo saber de algo aí. Além da conta. Vai fazer mais perguntas. Do que deveria. Vai tocar em assunto que você. Vai mudar de assunto. E essa pessoa vai tocar no mesmo assunto. Ela quer saber informações. Informações para levar para alguém. Eu vejo que está sendo paga. Eu vejo que está tirando o proveito. Isso. E o céu te trouxe até aqui. Para dizer para você. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Além de você orar. Você tem que vigiar. Tem gente aí que não torce por você. Finge torcer. Tem gente aí que não é por você. Finge que é. Finge que está do teu lado. Mas Deus manda dizer para você. Aleluias. Glória a Deus. Que tem algo que está acontecendo. E o céu. Vai revelar. Vai mostrar. E tem alguém. Que vai ser surpreendida pelos céus. Deus manda dizer para você. Quem pensou que iria. Puxar o teu tapete. Ou aleluias. Saberá que Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. Aquele que está te guardando. Não está dormindo. Aquele que te guarda não dorme. E ele diz para você. Louvado e engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente aí que estudou tanto. Pensou tanto. Tem gente que deixou até dormir. Tem gente que até deixou de dormir. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Tem gente que deixou de dormir. Conversando. Eu vi uma ligação. Eu vi uma ligação. E essa ligação. É comprometedora. Eu vi uma ligação. E essa ligação. É comprometedora. Tem uma ligação aí. Que Deus manda dizer para você. Aleluias. Glória a Deus. Ninguém pensa que vai te prejudicar. Porque Deus já está sabendo. Deus já está sabendo. Como é que vai te honrar nesse cenário. Eu vejo uma ligação comprometedora. Oh glórias. E Deus manda dizer para você. Tem gente aí. Tem gente aí. Aleluias. Que pensou. Que o que ela falou. O que ela falou. Iria prevalecer. Mas Deus tem a última palavra. Viu? Deus tem a última palavra. E é no cenário. Louvado. Engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Onde tem gente que está pensando. Que não tem ninguém por você. Eu vejo uma pessoa que aparece surpresa. E essa pessoa que aparece surpresa. Deus manda dizer. Que é a resposta divina. Para uma situação. Onde Deus faz a grande. E vira a volta. Acontecer no cenário. Oh glórias. Deus me revela uma espada. Deus me revela uma espada. E essa espada vai assustar a gente. Essa espada vai assustar a gente. No lugar. Onde tem gente que está aqui. Que ia pagar por algo que nunca fez. Onde tem gente que está aqui. Aleluias. Que ia sair do cenário. Sem ter culpa de nada. E Deus manda dizer. Vai ser no cenário que alguém não quer. Vai ser no cenário que lutaram contra. Trabalharam contra. Vai ser no cenário. Que tem gente que está lutando. Está lutando com todas as forças. Está lutando. Aleluias. E Deus me revela. Viu? Tem um jogo sujo aí. O que é que é jogo sujo? Sabe o negócio que não é? E a pessoa diz que é. E o que dá para entender. Que aquilo que ela disse é verdade. Eu vejo um jogo sujo. Um jogo sujo. Que tem gente aqui. Que estava para pagar por algo que não fez. Ser acusada de coisa que você não fez. Só devido a uma armação. Só devido a gente que armou. Tem gente que está aqui na live. Deus me revela. Ia pagar por algo que você não fez. Porque tem gente que está jogando sujo. Está jogando. Gente invejosa desse jeito. Sabe? Fica procurando. Você vai conseguir alguma coisa contra nós. E sabe o que é que acontece? Quando encontra. Comenta. E quando não encontra. Inventa. Quando não encontra. Comenta. Quando encontra. Comenta. E quando não encontra. Inventa. E Deus me revela. Viu? Tudo invenção. Tudo invenção. Deus me revela. Foi tudo invenção. Foi tudo invenção. Aleluias. Glória a Deus. Para mostrar. Para alguém. Que você não é. Essa pessoa que você. Que você diz que é. Sabe quando a pessoa quer mudar? Querem mudar a tua imagem. Tem gente que está aqui na live. Aleluias. Eu vou entregar. Sabe que a pessoa não ser corrupta? Sabe que a pessoa não ser. Eu vou entregar. Não é corrupta. Não é bandida. Eu vou entregar. Não faz mal para ninguém. E alguém quer simplesmente. Dizer que a pessoa é corrupta. É uma bandida. Eu vou entregar. É um criminoso. A pessoa não é. Tem gente que quer. Tem gente que quer. Porque quer. Dizer que a pessoa é. É uma pessoa honesta. É uma pessoa honesta. Não deve nada. Não deve nada. Não deve nada para ninguém. Mas tem gente que quer. Tem gente que quer falar. Tem gente que sabe. Quer manchar o nome. A imagem. Estão querendo manchar a imagem. A imagem de quem? A imagem de uma pessoa que é limpa. Sabe que a pessoa quer. Sabe que a pessoa quer incriminar a outra. Não é corrupta. É uma pessoa honesta. Aleluias. Não roubou. Não matou. Eu vou entregar tudo. Não fez nada de mal para ninguém. Deus está dando um grande livramento. Um grande livramento. E ele diz que tem uma resposta. num cenário. Quem não se inscreveu na live, queridos. Por gentileza, tá? Clica na palavra inscrever-se. Clica no sininho. Marca a terceira opção todas. E. Eu não acredito em coincidência não, tá bom? Deus te trouxe aqui para cuidar de você. Então. Independentemente da tua religião. Se é necessário você. Acho que a palavra inscrever-se está aqui em cima, né? Aleluias. Quem não compartilhou, depois compartilhou com três. Que Deus abençoe. Os afetantes. Os apoiadores desse canal. Os abençoadores desse ministério. Da minha vida. Que Deus acompense tudo o que vocês fazem, tá bom? Eu vejo um grande livramento. Um grande livramento. E Deus manda dizer. O que alguém está fazendo, viu? O que alguém está fazendo. Aleluias. Aleluias. Deus manda dizer. Tá demais. Tá demais. Porque no fundo, no fundo. A pessoa sabe. A pessoa sabe que a outra não é. A pessoa sabe que a pessoa não é. Não é uma... Não é. Não é uma corrupta. Sabe que a pessoa sabe que a pessoa não é. Não é bandida. Não é corrupta. Aleluias. Deus fala que tem gente sujando o nome. Tem gente sujando o nome de pessoas. Sabe? Mesmo sabendo que a pessoa é limpa. No céu o nome está limpo. No céu o nome está limpo. Deus me revela uma fofoca. Um disse e me disse. Eu vejo fake news. E eu vejo fofoca. Envolvendo o nome de gente que está aqui na live. E Deus me revela, viu? É fake news. O telefone está travando aí. Começando a chover aqui. Mas eu não poderia deixar de vir aqui trazer esse recado. Eu vejo uma fake news. Eu vejo uma fofoca. E tem gente que está aqui que nem está sabendo, viu? Mas se você vai ser um rato do cenário. E tem alguém que você não está sabendo. Não se preocupa, não. Fica a dar pena na posição. Porque tem gente aqui que só vai saber. Aleluias. Só vai saber quando estiver no estreito. Mas nesse estreito, Deus traz uma resposta. Tem gente que está aqui e está duvidando. Duvide não, viu? Eu não vim aqui, aleluia. Aqui não tem espírito de papagaio, não. Se você está aqui é porque tem algo acontecendo. Desde aqui que não está nem sabendo. Eu vejo uma decisão. E através dessa decisão, Deus manda dizer para alguém que está aqui. Não se assuste, não. Porque depois dessa decisão, vem outra decisão. E a decisão que vale não é a primeira e a segunda. Tem alguém que está aqui na live e Deus manda dizer. Vem uma decisão. Mas não é essa decisão que vale. Não é a primeira decisão que vale. Não é a primeira decisão que vale. Oh, aleluias. Não é essa decisão que vale. Deus manda dizer para você. Aleluia. Não tenha medo. Tem alguém que está aqui. Não tenha medo de uma primeira decisão. O que é que Deus, minha velha, através dessa primeira decisão é muito forte. Deus está falando com alguém que nos mínimos detalhes é muito forte. Eu vejo uma primeira decisão que não vai valer de nada. Absolutamente nada. Está travando, né, gente? Deixa eu vir para aqui para ver se melhora. Melhorou? Tem uma primeira decisão que não vai valer de nada. Uma primeira decisão que não vai valer de nada. Essa decisão não vai valer de nada. Por que não vai valer de nada? Não vai valer de nada porque Deus, aleluias. Aleluia. Não vai valer de nada. Porque tem algo que vir à tona. Depois de algo que vem à tona, através das divinas revelações, depois que algo vem à tona, oh, glórias, tem uma decisão que não vai valer de nada. E tem gente que está aqui e Deus manda para você, viu? Aleluia. Não se desespere, não. Se você decepcionar com alguém e você contava muito que essa pessoa acreditasse em você, ficasse ao seu lado, de repente ela não vai valer. A pessoa pode até mudar de lado. Mas nunca se esqueça. Deus sempre estará do teu lado. E eu vejo gente, aleluias, eu vejo gente que vai coletar de gente que está aqui no ar. depois que descobri de que lado ela ficou. Deus me revela a gente arrependida. Arrependida. Depois daquilo que Deus vai revelar. porque tem algo que tem gente que esconde de alguém. Deus me revela a gente manipuladora. E alguém está aqui nessa live e pediu para Deus falar. Eu vejo gente manipuladora, viu? Manipuladora. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. E Deus manda dizer. Coisa linda. Temos um testemunho aqui da Jaqueline. Dá para dar um coração para ela, né? Dá para dar um coração para ela também. Olha só. Jaqueline está pedindo oração. Estar orando, Jaqueline. Ela é de Caxilho, São Paulo. Jesus curou ela do câncer de mama. Que testemunho lindo. Estarei orando. Declaro pela fé e profetizo. Portas abertas. Declaro pela fé e profetizo, Jaqueline. Aleluia. A bênção, viu? Sobre a sua casa. A sua família. Que através dessa oferta. Que você está precisando. Em nome do Senhor Jesus, viu? Toma posse do Salmo 91. 91. Ô Glória. Eu vejo algo que está te atrapalhando e oculto. Deus revela em público. Eu vejo no lugar. Onde não tinha como você receber. Eu vejo você recebendo. Deus me revela no papel. Para você receber esse papel. Eu vejo esse papel. Onde Deus tira a gente que estava te atrapalhando. E te impedindo de receber. Aquilo que você está precisando. Recebe e toma posse no nome do Senhor Jesus. Ô Aleluia. Aqui tem alguém me revela o Todo-Poderoso. Não se preocupa não. Porque a pessoa que fez a cabeça de alguém contra você. Ela vai voltar atrás. E ela vai tomar a decisão definitiva. Eu vejo uma pessoa manipuladora. Que ela tentou. Que ela conseguiu o que ela queria. Colocar alguém contra a gente que está aqui na live. E Deus manda dizer para essa pessoa. Que está aqui nesta live. Viu? Que a pessoa manipuladora. Não vai se dar bem não, viu? Eu vejo uma pessoa manipuladora. Que não vai se dar bem. No momento ela está achando que está bem. Mas o Todo-Poderoso manda dizer. Ovado e agradecido seja o Senhor Jesus. Não vai ser para a vida inteira não. Ô Glórias. Tem uma pessoa manipuladora. Que ela vai perder. Ela vai perder completamente. As forças que ela tem. Porque tem que estar até atrapalhando pessoas. Jogar pessoas que estão aqui neste lugar. Dizem que não vai ter a moral. Deus vai tirar a moral. Deus vai tirar até o crédito. Sai da pessoa para tomar decisão. Ela precisa saber o que é que a pessoa acha. Pois é. E Deus manda dizer. Não vai mais interferir. Não vai mais atrapalhar, viu? Não. Porque Deus me revela alguém. Que tem um espírito de manipulação. Ô Glórias. Levante as tuas mãos. Ô Thayene. Deus diz para você. Thayene. Tem alguém. Tem alguém que. É essa ferramenta dela. É uma pessoa manipuladora. Que ela sempre. Ela consegue tirar você. Ela sempre consegue tirar você. Da jogada. E ela está lutando para tirar você. Definitivamente, viu? Dos planos que alguém faz. E inclui você. E Deus me revela. Tome muito cuidado. Uma pessoa. Falsa. Cuidado quem sorriu demais. Para você, viu? E na verdade. Na verdade. Na verdade. Ela queria morder. Eu vejo uma pessoa. Que tem muita raiva de você. Mas ela esconde esse veneno. E Deus manda dizer para você. Aleluia. Tem uma cobra. Que vai perder a máscara. Essa cobra. Te prejudica demais. E você. Aleluia. Não sabe. O que ela está fazendo. Ô Glórias. Tome posse do Salmo 90. Eu vejo justiça divina. Acontecendo. Na sua vida. Deus manda falar para uma pessoa que está aqui. Essa pessoa já estava sabendo. Como é que ela ia sair do cenário. E eu vejo essa pessoa que está aqui na live. Eu vejo um puxo no seu coração. Sabe o que a pessoa. Para não saber como. Lidar com um certo tipo de pessoas. Sabe o que é que você saber quem a pessoa é. O que a pessoa faz. E você não poder fazer nada. Você não saber como agir. Tem gente que está aqui na live. E o Todo-Poderoso. Ele me revela. Ô Aleluia. Deus sabe. O que está se passando. Que você sabe. Quem verdadeiramente. É a pessoa. Ou quem são as pessoas. Que estão envolvidas em algo. Mas você não consegue provar. Você não tem como mostrar. Para a pessoa. O que fazem essas pessoas. Deus me revela. Aleluia. É como se fosse um grupo organizado. Um grupo organizado. E eu vejo pessoas que estão aqui. E o negócio é arriscado. Viu. Não sai daqui. E se orar o Salmo 91. Deus vai. Me honrar. Viu. Mas Ele vai te dar um grande livramento. Amém. Eu vejo uma bocada. Onde só Deus é quem pode. Livrar. Tem gente que está correndo risco de vida. Mas não tenha medo não. Viu. Mais forte. É aquele que é por nós. Do que aqueles que são contra. Se Deus é por nós. Quem será contra nós. Oh. Aleluias. Eu vejo. Quatro pessoas. Eu vejo quatro pessoas. Eu vejo quatro pessoas. Envolvidas em algo. E tem gente que está aqui na live. Está correndo até risco de vida. Mas eu coloco em nome do Senhor Jesus Cristo. Você. Sua casa. E sua família. O esconderijo. Do Altíssimo. Que na sobra do Ano Importante. Você possa descansar. Aleluias. E com seus olhos. Você possa. Em nome de Jesus Cristo. Contemplar. Contemplar o que mesmo? Contemplar a recompensa. Oh. Aleluia. A recompensa dos ímpios. Porque o Senhor. Te trouxe. Até aqui. Para dizer para você. Salmo 91. Somente com os teus olhos. Olharás. E contemplarás. O castigo dos ímpios. Deus é o Deus que fecha as sepulturas. Deus é o Deus que faz justiça. E Ele não tem o culpado por inocente. Nem muito menos o inocente. O culpado. Deixa eu dobrar os meus joelhos aqui. Deixa eu orar. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por sua casa. Por sua vida. Por sua família. Pai. Esse momento glorioso. De oração. Meu Deus. Meu Pai. Eu venho dobrar os meus joelhos. Eu venho dobrar os meus joelhos. Oh Deus querido. Deus amado. Meu Pai. Dobrar os meus joelhos. E apresentar a Deus. Apresentar a causa. Do teu filho. A causa da tua filha. Pai. Nesse cenário mais que profético. Elevo os meus olhos para os montes. E me pergunto. De onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O Criador. Dos céus. E Criador da terra. Oh Deus Pai. Todo poderoso. Eu dobro os meus joelhos. Para que o Senhor. Meu Pai. Tenha misericórdia de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor. Meu Deus. Venha livrar. Venha cobrir de honra. Venha fazer esse jogo virar. Eu oro pelos dissimistros. Ofertantes. Os semeadores. Desse ministério. Apoiadores desse canal. E peço que o Senhor venha no lar agora. Debaixo dos meus joelhos. Oh Deus. Eu coloco cada causa. Escute Deus. Escute. Começou a chover aqui. Eu creio. Eu creio na resposta. Resposta. Traga a resposta. Deus. Traga a resposta. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa a sombra do Todo Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio. Refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus é que confio. Porque Ele te livrará do laço caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas. Você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se propaga nas trevas. Nem a mortandade que assola o meu dia. Mil poderão cair ao teu lado. Dez mil a tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos. Olharás e contemplarás. O castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo. Do Senhor o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos Ele dará ordem a teu respeito. Para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na diversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobrir de honra. Vida longa lhe darei. E mostrarei a minha salvação. Anule, meu Deus, anule. Tudo aquilo que foi armado. Planejado e arquitatado. Contra o teu filho a tua filha. Meu Deus, que o Senhor venha fazer o efeito do seu contrário. Trazer um esclarecimento para a situação. E quem está lutando para tirar o nome dessas pessoas que estão aqui do plano do homem. Oh, Pai querido, Pai amado. Que sejam envergonhados, decepcionais e frustrados. Abre as portas. Faz justiça, meu Pai. Cuida da família, da tua filha, do teu filho. Consagre, meu Deus, esse copo com água com a tua almoção. E com o teu poder. E quem beber, que beba. Milagre, saúde e vida. E vida com abundância. Pai querido, Pai amado. Atende o clamor. Do teu povo. Resolve aquilo que essa pessoa não pode resolver. Mostre o que está acontecendo. E tem coisa que está acontecendo, Pai. E essa pessoa não entende. Como é que o negócio estava indo tão bem. De repente começou a dar tudo errado. Ó, soberano e eterno Deus. Nós olhamos agora para esse alto. E olhamos para essa saída que está entre as nuvens. Entre as nuvens escuras. Está essa saída em azul. E nós acreditamos que o Senhor está abrindo agora, Deus, as portas do céu. Vocês estão vendo? No meio das nuvens escuras. Uma parte que está em azul. Receba a resposta divina. Receba a resposta divina. Entre as nuvens escuras. Quem está vendo a saída. Eu profetizo essa saída. Compartilhe com mais sete. Deixe seu like. Se inscreva. O socorro vem do céu. Deus está no controle. Até as dezoito horas. Se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus e o céu te guarde. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Com esse cenário lindo. Tchau. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.